Olá, meus amigos! O Salmo 105 é chamado de Hino Nacional de Israel. É uma extraordinária narração da história da salvação, das maravilhas que Deus fez desde Avram, sua descendência, a saída do Egipto até chegar a Canaã. É uma exhortação a confiar no Senhor e servir-lhe por conta de sua graça. A proteção de Deus é evidente. No verso 2 e 5, Ele nos convida e diz, Narrai e lembrai de todas as suas maravilhas. No verso 39 ao 41, Ele nos apresenta só um pouquinho dessas maravilhas. A proteção de Deus durante o dia com uma nuvem e de noite, que essa nuvem iluminava todo o acampamento de Israel. Ele alimentou com as codornizes e pão do céu. Ele providenciou água da rocha, permanentemente no deserto. E em Deuteronômio 29,5, Ele diz que o vestido e o calçado deles não ficaram velhos. Querido, era impossível para o povo de Israel, mais de um milhão de pessoas, sobre sobreviver no deserto, sem a proteção durante o dia, sem alimento durante todo o tempo, os 40 anos, e sem vestimenta, sem calçado, no deserto, na areia quente. Impossível. Então, as maravilhas de Deus são perfeitas. Quantas maravilhas Deus já fez na tua vida? Dá para lembrar? Talvez são muitas que nós já esquecemos. Eu queria te compartilhar um pouquinho da minha experiência. No ano de 1994, a gente chegou até a faculdade para estudar teologia. Só chegamos com o dinheiro para a matrícula e a primeira parcela da mensalidade. A cada domingo, a gente saía para vender pão e biscoitos, e conseguir o dinheiro para pagar a cada mês. Assim se passou o primeiro ano, mas Deus lhe abençoou. Ao iniciar o segundo ano, a gente saiu nas férias para poder vender literatura. Só em dois meses, Deus providenciou para pagar todo o ano. E assim se passaram os cinco anos. Já no último ano, Deus foi bom demais. Ele providenciou não só o dinheiro para estudar, mas também para realizar nossa boda, nosso matrimônio. No último ano, a gente já fez casados. Não lembro nenhum só dia que Ele haja deixado a gente sem todas estas bênçãos básicas que o ser humano precisa. Ah, querido, não tenhas medo. Se já você não tem emprego, não tem um trabalho, se você não tem dinheiro para pagar as contas de luz, de água, aqui está garantida as necessidades básicas do ser humano. Estão cobertas, está protegidas, sua vida por esse Deus que fez e fará maravilhas. Confia nele, não desista. Vaja cada dia a esse encontro com Deus para ver sua glória, sua proteção. Adelante com esperança. Adelante com esperança. Legenda Adriana Zanotto